Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pupi, o dia ainda continua a sás com todo mundo. Lá no canal da Cabeça de Teia, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora dar uma olhada nesse vídeo aí com mais, como é que eu posso dizer, uma destruição de coisas que pertenceram à nossa infância. Que é isso que ele vai fazer nesse vídeo, né? O Coupi é justamente pra acabar com a nossa infância, enfim. É verdade. A bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Desde tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! E reitas a poderosa Black Sharks daqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. E vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Vamo lá! É aqui que eu tenho que ir. Não vai não, Buzz! Não vai conseguir chegar! Vai ser fuder, Rex! O último vez arriscou o cubo pra me salvar. Eu não posso me considerar amigo dele, se não pôr o cubo dele. Quem se junta-me? A loteragem. Boioioioioioioioioioioi! Você não pode me salvar, o meu amigo, Gene! Filho, vai se fuder! Wake me up, wake me up inside Tá, senta! Esse daí eu vi lá no Damianizão também Você se baixa fugada aqui na minha rua É você! Dá pra parar a... Pelas barbas do profe... O mineiro! Ele vai querer dizer... O ou, não vão vão, eu pro少... É o odeio! Eu não vou voar, eu vou correr assim Me vira bala ao alvo... Para eu podio ver... Me vira... Nossa, o filho ta pronta a volta... VOCÊS TAU ME DEIXANDO MALA! AAAAAA, não, não, não! Esperamos incontáveis anos por este menos! É bom ter fulgueiro! Eu não sono ee... Prrrrot uncertain Eu não sou o Noé Que merda foi essa, mano Voltamos já É legal, você gosta de fazer batata frita? Eu adoro, mas uma coisa que eu não gosto É que tem xixi no cabelo Pode pegar Como é que tá o sabor? Gostosa e o crocante Mas que tá? Gostosa, né? Como é que tá o sabor? Crocante Legal, gostoso Maci É, você não sabe Você esqueceu comigo Você sem nenhuma gota de óleo Ah, você não resiste Ah, mentira Essa é a novidade Você tá brincando Não tem nada de óleo Olha aqui Pegadinha, né? Olha a pegadinha aqui Você acha que é pegadinha? Tua mão tá suja de óleo Então, foda-se Qual é o problema? Olha, desculpe não poder dar pra vocês de verdade Mas não precisava armar uma dessa Malsanoiceira, pera, eu não conheço não Sou quem não se vê lhe Ah, é? Que isso? Sua puta Retira o que disse Retira o que disse Não pense que só porque é mulher eu vou te dar o Ah, não Não, não, bala no alvo Não, não me leve a mal Pra ir no meu palco Atenção pessoal Segure-se Vamos atravessar o teto Ah, base? Ah, o infinifio If you are Então, quem é o verdadeiro Buzz? Sou eu Não deixem esse impostor enganá-los Ele foi treinado pelo próprio Zurg Para imitar cada um Então, nos encontramos de novo, Buzz Lightyear Pela última vez Renda-se Buzz Lightyear Eu venci Não me entregarei Você matou meu pau O que que é isso? Provavelmente é só de pub que ele faz no canal dele. Mas, cara, os pubs dele são maravilhosos. São bem editados. São bem da hora e engraçados, mano. Então, parabéns aí pro Cadeça de Teia. E tamo junto. Deixa seu like caso você não tenha deixado ainda pra me ajudar. Se inscreva no canal. Ativa as notificações pra poder também me ajudar. Tá bom? E se você puder também me dar uma olhada no meu segundo canal. O link também vai estar na descrição. Vou ficando por aqui. Só aguardo demais vídeos. Até a próxima. E valeu.